A paz do Senhor, meu irmão! A paz do Senhor, minha irmã! Inscritos aqui, inscritas do canal Vida Abundante, hoje é segunda-feira. Nós vamos começar na prática a nossa semana. Como foi o seu domingo? Foi tudo bem? Espero que tenha sido. E eu estou aqui nesta manhã para motivar você, para trazer uma palavra de esperança, para trazer até você agora uma mensagem do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo diz a você neste momento, preste atenção, Tudo vai ficar bem, porque o Senhor dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, para te guardarem, para cuidarem de você, para garantirem a vitória sua nesta semana. Por isso, não se desespere, confie no Senhor, porque Ele está vivo, Ele está com você. Ele vai te ajudar nesta semana. Não tenha medo, não tenha medo. Qual é o seu medo nesta manhã? Qual é o seu desafio para esta semana? Eu tenho apenas uma orientação para te dar. Não passe por isso sozinho, sozinha. Agora, neste momento, vá ao Senhor em oração junto comigo. Vamos apresentar a Ele agora as nossas petições. Vamos apresentar a Ele agora a nossa demanda, porque Ele vai nos abençoar. E tudo, tudo vai dar certo. Eu estou aqui para orar por você. E eu peço que agora você verbalize a sua oração diante de Deus. Deixe o Senhor saber o que está no seu coração. Amém? Vamos orar neste momento? Vamos juntos? Senhor, em nome de Jesus, eu peço por esta pessoa neste momento. Senhor, eu peço pela semana desta família, desta casa, desta mãe, desse pai, desse marido, desta esposa. Senhor, talvez essa pessoa vá enfrentar um desafio muito grande esta semana. Ou talvez a senhora recebeu alguma notícia, alguma situação que desafiou a fé dela, Senhor, desafiou. Trouxe, de repente, um temor, trouxe um medo ao coração desta pessoa. Mas, Senhor, o Senhor é grande. O Senhor é poderoso. Sabe, Senhor, tudo vai ficar bem. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus. Abençoa, meu Senhor, a semana desta pessoa. Abençoa, meu Senhor, o ganha-pão dela. Abençoe a casa. Abençoe, Senhor Deus, o trabalho. Abençoe a saúde, Senhor. Abençoe os projetos. Abençoe a vida financeira. Abençoe, Senhor Deus, a vida conjugal. Abençoe, Senhor Deus, as crianças. Os filhos, ó Deus, deste casal. Abençoe essa casa. Cura essa pessoa agora, Senhor. Revela-se a ela como o Deus que cura. O Deus que trata. O Deus que restaura. O Deus que abençoa. Revele-se dessa forma. Satanás, eu te repreendo no poder do sangue de Jesus. Você tem tentado. Você tem estado ao nosso derredor. Você tem nos assediado para pecarmos, para contrariarmos o nosso Deus. Mas você é um derrotado no poder do sangue de Jesus. Nós somos mais que vitoriosos. Nós entraremos no céu e viveremos com Deus para todos sempre. Mas você não. Você viverá no inferno, atormentado eternamente. Ah, nós confiamos no poder do nosso Deus. Nós confiamos na unção do Senhor. Nós confiamos, nós confiamos nas misericórdias do nosso Deus, porque Ele é poderoso. Senhor, 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 a Tua misericórdia já se renovou nesta semana. E eu creio, meu Deus, que ela vai alcançar agora a vida desta irmã, a vida deste irmão. No poderoso nome de Jesus eu oro, Senhor, e abençoo esta casa, a semana desta pessoa, a vida desta pessoa. E todos aqueles que creem, digam amém, amém. Louvado seja o nosso Deus. Deus te abençoe.